Música Música Ei, 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 ei! Ponte! Ei, ponte! Quem é esse mundo? Você não sabe a cara de cara? Abí, você não sabe a cara de cara de cara? Quem vai perguntar onde eles vão? Que cara de cara? Que cara de cara? Eles perguntam quem vai dar para você para dizer que eu sei a cara de cara de cara. Se eu me repetir mais uma vez... Se eu me repetir mais uma vez, você não vai gostar de mim. Que cara de cara de cara eu passe. Não, 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 não. Então, eles não são criminosos, eles não são criminosos. Como você vai para essa casa se não ser criminoso? Eles perguntam a mim quem é criminoso. Quem é criminoso? Não, você não pode deixar de ver. Você deixou a abrir a porta. Você perguntou para entrar em casa. Quem vai perguntar a mamãe para ir para você? Sim, sim. Se eu me derrubar aqui, não vejo você. Agora, você vai ver você. Eu vou te dizer. Não me deixe usar a taquando. Você quer a taquando? Sim. Você quer me? Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, querido de mim? Não, não, não. Ah? Não, não, eu não vou ir a derrubar de você. Ok, depois me dô. Ah, quantas vezes eu te pedi que você deixou a ter esse cão? Olha. Ah, eu só fui lá pra ir esse aqui burque de Buque Man, lá eu ir para tomar sua boração. Tem muita comida nessa casa? Eu não estou com o tempo. Eu não estou com o tempo na noite, não estou com! Por favor, você está. Porque você está sentado? Você é muito queira. Não. Desculpa, senhor. Eu te pedi que não deixou este cão, E você está fazendo o mesmo? Não, eu não estou com essa, não? Não, não, não. Ele vai dar sua conta pra deixar de me fazer isso. Não, não, não. Se você não me derrubar, não! Ah. Ah. Pico, só deixe-lo em casa. Me 삶á. Esse cara é muito estúpido. Eu vou me dizer que não vou deixar esse companheiro. Ele está fazendo a mesma coisa. Eu sei. É isso aí que ele é um gato. Eu vou me dizer que ele é um gato. Não, 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 não. E aí eu não vou deixar de fazer isso. Ele disse que eu não vai fazer isso. Eu quero que ele não fique. Não se preocupe. Eu vou deixar de se mostrar assim. Ok, por favor. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado muito. Se você ver esse salão, ok? Se me derrubar, não é isso. Você me chamou de in-lou? Porque eu defendo você. Eu vou até agora. O Senhor de Abraham, meu pai, te abençoe. Amém? Mãe, você era o príncipe que você não dorme. Eu não dorme. Você me deu tanto tempo que ele dorme no dia. Mas na hora de dormir. Eu não concordo com você. Eu não dorme. Eu não dorme. Mãe, você sabe que eu não dorme com a noite. Eu não dorme. Eu não gosto disso. Ele me confia e me dá uma dor. Você é o que você está convencendo. Você o que ele dorme quando acorda. Você não dorme com ele. Ele dorme com ele. Ele é um jovem. Todos os homens sabem como lidar. Vamos lá. Mãe. 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 Sim. Mãe. Música Carol, what happened? I'm so sorry. I've been waiting for you. See, we had a lot of visitors, okay? It's okay. Let me just have the address. Okay, I know where this is. Listen, I have to go now, okay? We'll see later. And Philo waits. Wait. I am worried. Worried about what again? Philo, are you sure you want to do this? Are you sure you want to take this route? Carol, I have to. I have no choice. The God who made things to be like this will make it possible for me, okay? Philo, please. Carol, what is it now? I just want you to be careful. I am concerned. Okay, Carol, I have hurt you, but I need to go now. And before I forget, keep your mouth shut. I don't want to hear this anywhere. I just want you to be careful. I am concerned. All right, I will be careful. And thanks for your concern, but I need to go now. I'll call you. You will talk on the phone. I'll call you. Tchau. Tchau. Fast and easy. Easy, easy, easy. Come and get the rest quickly. Come and get the rest from inside. Okay. Before you put those ones. Hmm... E aí Leave that one, leave that one, come and get the rest Leave the boo too Come on, press now you This is me Super stop, Semi I won't be ground on you Should I bring them? No, you eat them You eat them, you're asking stupid questions Go and put it inside the booth It's a very hard This boy be fast now Stop wasting my time See ya See ya 羽 O que é o Jira? Ela está dentro. O que é o Jira? 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 O que é o Jiria? O que é? O que é o Jira? O que é o Jira? O que é? dois direitos para a frente. Ok. E o próximo é este lugar. Então, se eu tomar essa primeira direita, essa direita aqui, eu tomar a esquerda, então eu vou contar dois direitos. Bom. O próximo. BAM! Obrigado muito. Você é muito obrigado. Obrigado, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Mãe, por favor, por que não te chamar as pessoas? Ei? Fala, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe. Mãe, eu não sei o que eu digo isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca vi esse tipo de cara antes. Como esse cara tem esse cara de bom coração? O cara, seu coração é muito bom. É um cara generoso. Eu nunca vi um cara que ele é muito generoso como esse cara. Você vê o tipo de coisas que você compra para minha senhora? Esse dinheiro. Esse dinheiro. Esse dinheiro. Eu fiz esse dinheiro. Eu fiz esse dinheiro. Eu fiz esse dinheiro. E esse dinheiro eu fiz meu meu cara. Meu dinheiro vai para assim. Você consegue ver sua senhora. Você está parando lá. E vai virar, enja, verre sua mãe. Eles não têm uma espécie de maneira que você vai morrer. E todos que você viu esse cara está sozinho. Mas oi. É tudo bem. A senhora dela... A senhora dela agora. Se a senhora vê a minha filha, ela vai morrer. É tudo bem, homem. É tudo bem. Eu vou fazer esse dinheiro. Eu vou pegar isso. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. É tudo bem, homem. É tudo bem. É tudo bem. Você é tudo bem? Quem vai encontrar? Tu serão mortos? Madame, se disseram que tu seras mortos, não estaria em este lugar. Este lugar não estaria mortos na escola. Espere, espere. Espere, espere, espere. Não é o IC for dream. Ei! Você serão mortos! Você serão mortos! Eu não confirma. Ele não vai entrar, ele não vai abrir a porta para você. Ei, vai! Vou, 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 vou. Ei! Tchau, tchau. 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 Você vê? Você parece linda. A mamãe é feliz, então não cria de novo. Você ouve? Você ouve? Ah! Não cria! Não cria! Sorry! Mãe, então como é Guineca e seu novo bebê? Guineca é tudo bem. Como é o novo bebê? Eu não quero saber como um bebê. E o bebê parece apenas como eu. Como eu, Mãe? Eu não quero saber como um bebê. Eu não quero saber como um bebê. Ah! Espera, Mããe. Você quer dizer que Guineca trouxe tudo isso? O que é Guineca? Guineca é tudo bem. O meu irmão é tão legal. Mããe, eu vou usar tudo para mim. Eu vou usar tudo para mim. Eu não quero usar tudo para mim. Eu não quero usar tudo para mim. Mããe, espera! Você pode ver que já está cortando tudo. Eu vou usar tudo para mim. Eu vou usar tudo para mim. Você pode usar tudo para mim. Eu vou usar tudo para mim. Eu vou fazer isso aqui. Essa é a fenda, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Mãe... Hoje eu vou comer 10 tipos de rádio. Igeri... Eu vou comer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou comer a fenda. Eu vou ser a fenda. Eu vou comer aqui. Não entende minha. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Seus i'm ver aqui. Como você me faz ir para minha vida? Não vou fazer isso. Não vou comer comer aqui. Como você vai fazer isso aqui? Eu vou ir destrua ela. Então você está vendo? Exatamente. Abra. 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 Então você pode falar? Eu não posso falar. Eu pego. Eu preciso entrar. Eu pego. Só um minuto. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Olha. Eu não sei quem vai me desculpa de minha felicidade. Você me ouve? Eu não posso dizer que eu não vou te desculpa de sua felicidade. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Você está louca. Abra. 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 Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Se eu entrar, eu não vou te ver aqui. Você vai entrar. Você me ouve? Você vai entrar. Não, não. Ei, a senhora. A senhora vai entrar. Meu Deus. Isso é o que eu estou voltando. Ei. Eu não fiz isso antes. Então, minha mãe quer me tornar uma mulher Você vai me transformar de uma mulher para uma mulher. Ei. Você se ordenou minha mãe, mas eu não fiz isso antes. Onde você vai começar? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou te dar um pouco, não é? Você está rindo, certo? Ok. Aqui é o seu comida. Precisa que ele faça tudo. 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 Para que ele dorme. Você entende? Eu estou na cozinha. Ok. Ok. Vamos agora. Eu não sei como fazer essas coisas. Eu não sei como fazer essas coisas. Eu não sei porque a senhora quer me transformar em mãe. De onde vamos começar agora? Baby Prosper, veja. Eu vou ser a segredita. Se você tiver um café para essa companhia, você não vai escapar. De onde vamos começar agora? Ok, vamos lá. Baby Prosper. Eu não sei se você está aqui. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Eu vou estar aqui. Baby Prosper. Por que as aspas? Você está aqui. Por que as aspas? Como estão as sentadas... Dore um peru, gusta um pego mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ela está comendo? Ela está comendo, ela está comendo Ela está terminando, então, a mais de mais Sim! Ok, eu estou comendo A mais de mais de mais de mais A mais de mais Ai... Deus do céu, meu irmão Quem pode sofrer isso? Quem pode sofrer isso? Quem pode sofrer isso? Quem pode sofrer isso? A dormir! Você sabe que ele dorme? Ela está comendo, ela está comendo antes de dormir Não tem mais de mais de mais Não tem mais de mais de mais Antes de ser um campeão Veja minha mão agora? Não tem mais de mais de mais Ai... Não tem mais de mais Ai... Olha como as teus olhos A gente comendo uma ponte Pia 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 Madame. Isaac. O que você está fazendo? Madame... Minha mão está estressada. Não tem mais de mais de mais Diva as pessoas mais de mais de mais Por que? Ah, madame, eu não vou morrer. Isaac, então porque você não vai cair meu filho, não tem até 30 minutos, sua mão já está fechada. Se você não cair o filho por 9 minutos em seu tummy, você vai morrer. Deixa eu ver o posto de dito. Eu não sei que você é foda. Obrigado, madame. Jesus, eu não vou cair. Isaac, come back to dito posto, Isaac. Isaac, come back to the dito. Come back to the dito. Não tem problema. Nesta vez você vai me chamar para me ajudar a cair meu filho, ok? Hein? Não tem problema. Deixa eu ir e comprar uma roupa. Sim, sim. Lena, você não está aqui. Assim, se desculpa. Tome de vermelho. Olha só. máquina de vermelho. Olha só. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ok, não tem problema? Hum? Sim. Como é gramática? Você não entende. Você vê? Esse é o problema com você? Como é gramática? Quanto é sua identidade? Quanto é seu nome? Quanto é seu nome? Quanto é seu nome? Desculpe. Meu nome é Filomena. Você se chama Filo. Filomena? Ou Filo? Ok. Filomena ou Filo? Quanto é sua missão? Eu vou desistar. Eu vou começar aqui. Quando vocês chegaram, vamos aqui. Calma-se. Você é grata. Eu vou ficar dentro. Eu vou ficar dentro. Ei... Ei! Ei... Eu estou esperando. Eu vou fazer uma porta para você. Eu sou a Queen do Vigla ou não. Eu não vou fazer uma porta para você, eu não vou ficar sempre aqui. Maria... Se você entrar, eu não vou falar muito. Se eu entrar, eu não vou falar. Eu não vou falar. Por que você não se rushar? Calma. Mãe, isso é o momento. Você não vai me ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de que Abraham me aborçou, antes de que Abraham me aborçou, Jesus foi. Você ouviu? Isso é o jeito que eu estou passando. A mesma coisa que você está falando. Abre a porta e vamos entrar. Eu vou te dizer onde eu vou falar. Mãe, eu não vou falar. Você vai falar assim. Até que você não esteve para me perguntar. Vou falar. Tanto eu não vou falar. Antes de que eu não tivesse uma olhada, eu não vou te falar para o senhor. Depois de que eu me falasse, deixe sua mente. Hoje, para uma peça. Calma. Eu não vou me ouvir. 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 Eu não vou ouvir. Você disse que eu gostei. Não importa o estilo de como você está aqui, você vai me afetar. Não importa o estilo de como você está aqui, você vai afetar eles! Você vai afetar eles! Fico! Isaac! Isaac? Isaac! Isaac! Oh, bai no mai ma! Richie, Richie! O que é isso? O que é isso? O que é o bai? Wow! Man, diga! O que a senhora disse que você foi para a loja? Eu disse que eu vou esperar. O que é isso? Muito bom! Muito bom! Então, como é o trabalho? Bom! Como você pode ver, eu agradeço tudo. Tudo bem, sabe? Eu levou a empresa desde o meu pai. E você não está fazendo isso? Eu sei o que você pode fazer. Eu confio você. Então, como é a senhora? Eles estão bem. Mas, meu pai, ele é tão fobosão. Ele não permite minha esposa dormir em noite. Ele não permite minha esposa dormir em noite. Ele não permite minha esposa dormir em noite. Bem, Richie, isso é uma perfecta indicação, que o pai é um homem real, como o pai. Como o pai. O pai é um homem real. Como o pai é um homem real. O pai é um homem real. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Eu sempre aprecio você. Na verdade, eu nunca vou parar de apreciar você por seu tipo de apoio. Você sabe o que? Agora eu posso dizer o que ele sente de ser um pai. O que eu sinto? Eu sou um homem real. Eu sou um pai como o pai? Eu sou de fato. Você não é um pai. O... Desculpe por mim, irmão. Eu quero te dar mais um homem real. Eu quero te dar mais... Viver o bem… Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que você diz. Obrigado, irmão. Mãe, 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 Mãe! Eu estou me desculpando. Por que você está me desculpando? O que é? A madame, a uma uma estrada de mulher assim, quando está na casa. Ela vai causar essas coisas no dia. Que mulher você está falando? Ela não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Você perguntou a ela? A madame, sim. Ela tem uma boa nome de botânica. Eu não me chamo a mulher. Ela disse que ela não quer ver você. Você não perguntou a ela? Eu não perguntou a ela por mim? A madame, sim. A madame, sim. Ela disse que ela deu uma mensagem para você. Sim. Que tipo de mensagem é isso? A madame, eu não sei. Por que você é tão dafto? Por que você é tão estúpido? Você não pode oferecer uma mensagem simples. Essa é a forma que você permanece em negatório até você morrer. A madame. Porque você é useless. Você é worth-less. Você é sensível. Você é jinxed. A madame. Você promove-me para ser gelatina? E aí, eu acho. Você pode acessar a sua alma. Não, não. Você apressa a sua alma. Você pode acessar a sua alma. Você é morto. Eu sou eu sinto. Ei, como você me chamou de culpa? Não me chamou de jeans. Me chamou de draf. Você ainda me chamou de sinto. Por causa da você. Por causa da você, hein? A mim, como o gay. Com boge minhaia. Vai lá na minha cabeça. Por causa da você se desco? Cada vez que você começa a uma gente, não tira mais logo. Vai lá pra cá. Vai lá pra cá. Por causa da todos os casos? Por causa da todos os casos? Ela não paga. Não siga mais minha mãe. Já fico até. Leit gateway. Onde é que, mas que tá? Quem tem aqui? Eu é quem eu. Sem culpa dele. Mas que você é aqui? Vai lá na me perguntar. Por a que ela não me chamou? Pois é, ela não pode me apresentar nessa casa. Você me invexer, mas quando você luta, Teus teus dores. Calma. Como você me chama, eu desvisei. Meu corpo é óbvio. Meu corpo é óbvio. Calma. Calma. Calma pra uma minha corporeça. Calma. Calma, meu irmão. Como é a sua família? Eles estão bem. Onde você está? A família de Okhechi. Para rejeitar com ele. Você não ouviu? Sim. Sua esposa foi na cama esta manhã. E eu ouviu que era um jovem jovem. Você está certo. Você vê? Deus finalmente respondeu a Okhechi. Sim. Por um jovem jovem jovem. Depois de ter 8 mulheres. 8? Sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ok. Deixe-me... Espera, Achichi. Você ouviu de um jovem jovem jovem? Esse jovem... Esse jovem me fazia um jovem. Sim. Isso é por isso que eu não chamo ele desde o momento que nós nos conhecemos. Achichi. Você vê, o tempo ensinou o tempo. O tempo ensinou o tempo. Nós estamos ficando quieto sobre isso por muito tempo. Olha. Vem para minha casa. Nós temos muito a falar sobre isso. Vem certeza que você vem. Não, não tem problema. Eu vou virar. Eu estou esperando você. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Dê-me a Okhechi. Eu vou vir para ele amanhã. Ok. Dê-me a regards a ele. Por favor. Tudo bem. Você dormiu? Sim, você dorme Ok E, babe, uma senhora veio à casa esta noite Em busca de um trabalho Quem? Eu disse que uma senhora veio à casa Eu ouvi o que você disse Eu disse, quem e o que ela quer? Ela quer um trabalho Ela quer um trabalho aqui em esta casa? Sim, ela disse que ela é uma pessoa E ela não tem uma forma de vida E o que você disse? O que eu disse? Eu disse que eu ia ir embora E as soon as meu irmão chegou e eu discutia com ele Eu sou surpresso que você disse Como você disse que eu não quero uma casa? O que você disse? Você disse que você disse que ela não quer uma casa? O que você está falando, Richard? Essa senhora é maturada e ela é muito legal Maturada ou não? Eu disse, não Por que você é assim? Você não sabe o que você deriva de me Sendo em sua casa? Por que você é tão caro e louco? Você expecte me estar em sua casa Quando você vai para a casa, vai para a casa, vai para a casa, vai para a casa? Just me Você vai definitivamente Você vai ter que ir embora Se você não iria a casa Trust me Você pode ter que ir embora? Por que você? Por que você está pensando? Você pode ter que ir embora? Você pode ter que ir embora? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ela veio aqui. Você não está dizendo nada? Mãe? Eu disse Mãe? Mãe o que? Ela é Herbera. Mãe, eu não estou fazendo nada com ela. Ela estava procurando para me dar filmes. Eu não estou fazendo nada com ela. Mãe, por que você está ficando fazendo nada com ela? Eu estou ficando fazendo nada com elas e que você vai comprando. Além disso, você vai saber que se ela fica com a fraga, ela não vai sair da casa. Mãe, ela está ficando com a fraga? Ela está ficando com a fraga? Ela está ficando com a fraga. Pertamente, ela mais uma pessoa terá porque ela está ficando com a fraga. Ela está ficando com a sua fila. Eberi, por que eu uso esse spray? Eberi, por que eu vejo até que eu vejo? O que aconteceu? Eu voltei para a casa, como a mulher me disse. Ok. Você conheceu seu marido? Eu não conheci ele. Minha preocupação é que a mulher disse que não precisava de casa. A mulher disse que ela disse que não ia trazer ninguém para casa. Filo... Você quer ouvir a honestidade? Eu diria que você esqueça sobre isso, esqueça sobre isso e voltar para a casa. Isso é o melhor para fazer. Carol... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. E isso é muito importante para mim. Não, não. Eu não. Eu não posso ajudar agora. Eu não posso. Eu me perfeito. Não é? Eu estava mal quando eu saímos lá. Não havia nada de comida na casa. Por que? Minha esposa finge que a criança não permitiu fazer nada. Por que ela não cozinha. Bem, Richard... Não é que não é que a mulher precisa de uma casa em casa? Por que? Por que? Não vai lá. Não diz isso. Eu disse isso várias vezes. Eu não quero uma casa em casa. Eu não quero isso. Bem, de novo bebê, você deve considerar a presença da bebê. É uma outra coisa para a família. Para a mulher. Para a mulher. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o negócio que você disse. Eu vou te chamar no dia. 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 Eu vou te chamar no dia de casa. Eu não entendi. Mas é que ela não está longe por isso. Eu vou te chamar no dia. Eu sempre stressar minha irmã. Ei? Não entendi. Ei, eu não precisa de ajuda. Você conhece que ela gosta de ser uma traga. Não entende essa. Não entende isso, Biko. Não entende isso. Não entende isso. Minha irmã não é uma traga. Ela não é uma traga. Ela não é uma traga. Richard deve mostrar ela muito amor e respeito. Como sua irmã. O que você conhece sobre a amor? Você disse que você não conhece a amor? Você chama isso a amor? Mamãe, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Mas você não conhece a amor. Mas você não pode me ensinar sobre a amor. Porque você vai ver o que está no fogo. Mamãe, eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre isso. Deixa eu mostrar minha irmãs a amor. Então, o que você está falando? Não estou falando sobre isso. 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 Mamãe, eu não estou falando Iberê. Iberê, ela está me acompanhando. Eu não amarei ela. Eu não amarei ela. Não amarei ela por um pouco. Um abraço de seu filho. Um abraço de seu filho. Assim, eu então estou falando sobre isso. Eu também! O que é isso? O que você está fazendo com meu irmão, sob o céu? Se quiser sair para aca. Deixe-me sair para aca. Se quiser ir para aca. Oh, o cara. Onde está a chave para esta porta? Ok, eu vou te dar a chave. Eu vou te dar a cabeça. Eu vou te dar a cabeça. Vamos, dê-me a chave. Desculpe, eu vou te dar. Desculpe. Os cama, eu vou te dar a cabeça de anual. Eu vou te dar a cabeça, eu vou te dar a cabeça. Eu vou me dar a cabeça, eu vou te dar a cabeça. Eu vou te dar a cabeça. Eu vou te dar a cabeça. Você aumenta o meu salário. Eu não faço dois trabalhos neste cumprimento, o gato e gato, o filhão. At least, para o Gatman, eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta. Eu vou voltar para o Gatman, eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta. Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. Como você está? Jini, eu não entendo o que meu filho está fazendo com o Gatman, sob o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu não entendo. Perdão? Você me deu certo. Eu acho que não. Eu pensei em dilataria de por mim. O que está acontecendo com o Gatman? O que você Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Não, eu não. Eu não sei o que eu estou fazendo. Se você não gosta disso, você está... Você sabe o que? Sempre que o bebê com você para o trabalho. Gini, vem aqui. Eu estou falando com você. Por quê? Por quê? Você está falando com você? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ei! Ei, ei, ei. Ei. OK. Ei! Traz meu son aqui. Rápido. OK, obrigado. Bom, vamos lá. Deus do Abraham, meu irmão, eu não sou o Gafotei, que eu perdi a minha cabeça, que eu perdi a minha cabeça. Ei, que eu perdi a minha cabeça, eu perdi a minha cabeça. Eu não falo antes. Se uma mulher não destruir esse mundo, nada vai acontecer com esse mundo. Ei, Deus do Abraham, meu irmão. Ei, Não, não. Não vem, vá. Você levou seu filho até sua poste para o seu? Ei, senão, como você quer dizer que você quer o seu filho, agora eu quero colocar tudo meu poste para o seu filho. Você levou meu filho até sua poste para o seu filho como um minigat... Como um minigatman... Oi! Você levou o meu filho até o meu filho? Como um minigrante? Você está falando ainda? Deixa eu ouvir uma coisa de seu março e eu vou te dar um salão! Não me diga! Você é um filho! Você pegou meu filho! Eu não entendo! Se abrir o mercado para você ou o grande? Como um minigrante, não é? Não me diga! Você não precisa ver! Se eu ir para sempre! Não se diga! Você não precisa ter você para esse lugar! Você é um filho! Ele fez seu março para você! Você está para o seu março para você! Para você abrir o mercado para você! Não, não, não! Você vai para o mercado para você! Não, não! Ei, 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 ei. Ei! Como você está fazendo, meu irmão? Não é que ela vai jogar para o filme, mano. Não é que ela vai jogar para o filme. O que você acha quando você quer ir para o filme de Kipkits, mano? Não é que eu vou ir para o filme de poste. Ei! É isso aí, meu irmão é Filomena. Meu nome é Filomena. Meu nome é Filomena. Fim, filomena. Sim, eu sou. As pessoas me chamam Filomena. Ou você pode chamar filhadas. Eu aprendi que você é um alfa. Eu não sei o que eu vi, meu irmão são mortos. E eu sou o único que eu tenho. Ok. Então, qual a trabalho que você pensa que pode fazer aqui? Ah! Meu irmão. Eu vou fazer tudo. Eu vou comer. Eu vou comer um pão, eu vou comer comer, eu vou comer comer para mim. Ou mesmo eu me ensinarei, eu vou comer para você. Eu vou comer para você! Eu vou comer para você. Você vai jogar o filme de... Ei! Ei! Eu vou jogar fora de jogo. Você vai jogar fora de jogo? Você disse que você poderia dirigir? Eu não diria nada, não. 911, morro, bolsas, tudo. Eu não diria nada. Eu não diria nada. Eu tenho um certificado para dirigir. Eu acredito que você pode ser um bom comportamento, porque eu não tolero o nonsense. Eu não gosto de o nonsense. Eu pedi para você, bolsas. Não se preocupe, eu vou ser de boa condição. De qualquer forma, minha esposa vai tomar isso daqui. Eu vou vir aqui, ok? Aonde? Eu vou vir para a casa. Eu vou ver quando eu come back. Ok. Você vai bem. Obrigado, senhor. Tchau. Tchau. Então, só se senta. Eu vou ter algo de vocês, ok? Madame, me desculpe. Você está bem. Você está bem. Você está bem como 10 pessoas. Você está bem como um... Tchau. Não se torna meu mamãe. Você está bem como um bom. Desculpe, amãe. Não se preocupe. Tchau, mamãe. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não vai funcionar. Eu vou fazer isso aqui e monitorar tudo que aconteceu. Eu vou fazer isso aqui e monitorar tudo que aconteceu. Ok, agora... Filho, mãe... Aqui... Oh... Nani. Sim. Você pensava que eu ia levar você como nani na minha casa? Não... Eu quero dizer sim. Não sim, qual que eu vou levar? Mãe, eu não tinha pensado antes. Sim... Eu tinha pensado. Você pensava que eu ia levar você como minha nani? Não. Mãe... Eu sonho. Eu falo para você e ver o futuro mesmo. Qual que eu sonho que eu sonho, ela vai passar. Você vê isso aqui? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ok... Bate. Fidão. Mãe... Pense. 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 Você tem o seu... Pense. Eu vou levar minha mãe para o parque em 10 minutos. Ok. Pense. 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 Próspera... 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 Para não. Pense. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, eu estou. Ok. Então vamos para a gente. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa. A gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa. Não tem nada. Oh, meu Deus. Eu amo você, garota. Ok, vamos. Ok. Ongo! 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 I'm not happy! What do you want me to do? You're not concerned about the will of birth of our daughter. Our only child. Is that fair? Do I kill myself because I have a daughter? How long are we going to keep quiet? Eh? How long? You don't even care anything about her. Our only child. The only daughter. Please, don't stop me. I came home to have a rest. Nye! Nye, there will be no rest though. As long as I'm concerned, there will be no rest. Come, let's do this, you know. Come, let's do this. There will be no rest though. You are going to be blamed. You are going to be blamed. You are going to be blamed. Go ahead and blame me. Do not point her cursive finger at me. You are the one that spoilt our daughter. Eh? You spoilt our daughter. I might have been told that. You spoilt our daughter. All she does is to bring disgrace and shame to this family. For seven good months now. I have not set my eyes on our daughter. All she does is to come in, disappear, and appear. You are to be blamed in everything. Nye! Oromo Kekeu! Are you not a man? What have you been doing all this while? Did you do anything? I'm asking you. I am not supposed to blame you. I am not supposed to do this while. What am I supposed to do? Are you not the man of the house? What am I supposed to blame you? What am I supposed to blame for everything? What am I supposed to do? If you come out. Stop talking about heaven. It is better you come out. We all have to discuss this and wor-self-forth all. You must be blamed. Yes, we are full. Are you not your man? Are you not the owner of the house? I was guilty of a man. I gave homes to take my rente and let me go in and take my rente. Por favor! Não! 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 Ah! Jeannie! Eu estou tão, tão, tão feliz! Para você! Você quer dizer que você está marcado? Não apenas marcado, você tem um sonho! Não! É sonho! É sonho! É sonho! Bem, primeiro, eu agradeço a Deus! E eu ainda estou me perguntando, o que aconteceu? Você sabe que ele deixou a escola? Ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca ouviu ou viu você. Meu Deus, você não vai entender. É uma longa história! Você está cortando a longa história? Ok. Ok. Eu vou cortá-lo. Você sabe que meu pai foi o que me cuidou. Ele estava me cuidando. 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 E não era nada que eu podia fazer. Então, eu tive que... Estar hortindo. Oh! Eu estava me cuidando. Eu não sei que você perdeu. Eu estou me cuidando. Eu estou muito desculpando. É muito desculpando. Não só isso. O que aconteceu? Eu estou Philippines. Eu vacino. Você sei que eu me cuidando. Ele estava me cuidando. Ele me lembra. Ele estava me cuidando. Olha. Eu digo que ele estava me cuidando hoje. Eu diria-me que estou me todavia. Ele estava me cuidando hoje. Eu vim para mim. Cadê-me. Não! Não você diz. Não diz. Não é coisa do que você luta. Você se sente que o teu Deus está sendo fechado. Você deve ser fechado. O que você está tendo uma loucura e uma jovem. Mas tudo isso, eu não me lembro. Obrigado por você. Obrigado por você. Eu te vi muito. Eu te vi muito. Eu te vi também, Jeannie. Então, por aqui, onde você vai? Eu estou indo para casa. Oh, ok. Então, vamos conversar de vez em quando? Claro. Ok. Bom dia de te ver. Bom dia de te ver. Então, eu vou pegar meu bar. Ok. Eu a ele de novo a noite. Aí, o que ele respondeu? Você não. Minha amiga. Eu te disse, que esse jovem joguinho, que não há vossa inteligência. Precisamos agir mais rápido, assim que não perder nada. O único que vai fazer é pagar ele uma visita surpreendida. Vamos para ele. Eu acho que você está certo. É isso que eu vou fazer. Nenhum de isso é sofrimento desse pequeno garoto. Eu vou lidar com seu cara. Então me diga, quando vamos visitar ele? Pensar sobre uma matéria e me comunica. Pensar sobre o quê? Me espera de uma casa amanhã. Amanhã? Amanhã? Amanhã. Ok. Eu vou esperar para você. Ele acha que ele é inteligente. Mas ele não é. Não é problema. Ele não vai fazer isso. Eu vou fazer isso. E para não. E para não. Acontece! 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 Você está comendinha? Muito bem! Você tem que vir aqui com isso? Sim, senhor. Você trabalhou com a Nani antes? Não, senhor. Então, como você está aqui com a Nani? Você já escreveu Nani? Meu Deus! Esse cara está louco! Eu gostaria de preparar antes de fazer isso. Eu gostaria de preparar antes de fazer isso. Então, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. É isso mesmo? Sim, senhor. Não gostaria de fazer isso. Desculpa, senhor. Como é meu filho? Então, eu estou pronto. Vamos lá. Ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Eu sei que você quer me levar, mas eu não consigo. Vivi, eu estou pronta. Vamos lá. Tem algum problema? Não. Tem algum problema? Não tem problema. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. A dope muscular é heavily pelo blogs da série de bazione. No masas. Temo no borde dizia borde. Sol singe aquilo isso mesmo! Da parte de dentro está daqui. Door lock! Vamos lá! Adi Naka! Adi Naka! Adi Naka! Kumba! Quem foi isso? Isso deve ser meu irmão! Você é irmão? Sim! Mas ela não deveria voltar agora! Vamos lá! Não é agora! Vê! Vê aqui! Eu vou abrir a porta para ela! Ok! Eu vou ter certeza que ela vai dentro antes de você ir! Por favor! Eu não quero que ela venha aqui! Vá agora! Você não quer quem? Você não quer quem vem aqui e conhece você? Não! Deixe-me repetir! Se você não quer quem vem aqui e conhece você? Boa tarde! Você viu isso? Você viu o que você fez? 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 Eu vou ter esquecido como você fez. Eu vou ter esquecido de se inscrever. Você vedia que vem aqui e virar. Você vai sair? Isso aí! Eu não vou falar! Você não vai ficar com a cara de cara. Você vai ficar com a cara de cara. Eu não vou falar. Você viu a cara que você está olhando? Quem foi isso? Eu queria que você tenha um olho no essa mulher. Eu não confiei em ela. Que é o problema? Essa mulher é uma boa mulher. Ela está me ajudando. Há você notí que o meu pai não cria como ele faz no dia? É por ela. Você ouviu o que eu disse. Apenas veja o que você está no dia. Oi. Eu falo com meu irmão. Nós não vamos continuar quietando. Não. Sim. Papá. Deixa eu te perguntar. Que propriedade você está falando? Meu irmão. Esse homem é rico. Ele tem muito dinheiro. Ele tem tantos buildings na cidade. E você quer um pequeno homem para controlar essa cidade? Não. Ei. Papá. 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 Oh, meu Deus. Papá, deixa eu te perguntar. Quais são seus planos agora? Não. Você não escuta para mim? Ike? Papá. Meu irmão. Eu tenho esquecido de algumas coisas que você disse. É só me lembre. Se lembre. Se você é sua idade. Se eu te perguntar. Vou te dar para mim. Eu não vou te dar para mim. Eu não vou te dar para mim. Se você quer dar para mim. Então eu te dar para mim. Eu quero te dar para mim. Of course! Enjoy! Papá, o meu irmão tem um filho que eu não sou. Por isso, você e o meu irmão não tem o direito de lutar sobre a sua propriedade. Mas o meu irmão tem que gostar de sua propriedade. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Eu pensei que eu tenho um irmão, eu nunca tenho um filho como irmão. Não olhe para você. Eu não me desculpe, porque eu estava perdendo meu tempo tentando explicar isso para você, esperando que você me entende. Agora, você abriu esse quarto e me disse, eu não tenho direito, eu não tenho direito. Agora, me perguntar uma pessoa, como esse jovem pode controlar esse mundo que o meu irmão deixou atrás? Como ele pode? Se eu apoio você agora, você será feliz, papá. você será feliz. Olha, papá, eu até mesmo com você. Eu até mesmo com você. Onde você era? Onde você era quando seu irmão estava fazendo seu dinheiro? O que você levou para mim? O que eu ia me ouvir de você? O que eu ia me ouvir de você? Muito obrigado. O dinheiro não é meu irmão, não seu próprio irmão. Então, eu estou lutando contra o meu irmão. Não seu próprio irmão. Então, você deve se preparar para o meu irmão. Olha, eu te digo. Você deve apoiar seu pai. Não da outra maneira. Você me ouve? Não da outra maneira. Não da outra maneira. Não dá outra maneira. Deixa eu te ver. Eu estou esperando se você. Não tem muito tempo. Não, tuve para te ver. Não, você deve olhar. Para você. Vamos lá, vamos lá. Don't talk to you,iamo I messi a gari Não, não. Fila, Fila. Fila, Fila! O que você quer malaria? Não. O que você quer Fila? O que você quer? Fila. A ver como você está no look. Fila, eu não sei que você está bem. Hoje eu não sei que você está bem. Hoje eu não sei que você não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, você não importa o seu negócio? Você não vai deixar sua porta e vire para me olhar aqui? Não. Deixa eu te dizer. Eu sou o oficial de segurança da região. Recomendado pela República da República de Nigeria. Meu negócio é para segurar essa casa. E para proteger você também é meu negócio. Fila que você está orgulhoso de pobreza. Eu vou me dar para você até morrer. Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai deixar sua porta e vire para me proteger. Ok? Faça um baton. Faça você voltar para essa porta. Eu não quero ver para você. Eu não quero ver para você essa tarde. Você vê? Fila. Não me esqueça. Meu nome é Abraham. Eu preciso vir para Isaac em Peking. E então, ele assumiu para a Bíblia. E então ele assumiu para a Bíblia. E Abraham, onde está pela Bíblia? Ele assumiu seu nome? Isaac. Então, todas as belas que Deus me promoveu que Deus te promete e para esse mundo. Ele ainda vai ficar ao meu lado. E então ele assumiu para eles. Ele assumiu para a Bíblia. Abraham para a Bíblia. Em Peking. At Quale ele não está a nome? Isaac. Então, todas as belas que Deus te promete a Bíblia para a Bíblia. E não tem nada. Você conseguiu? Ele faz nomear o nomeado Abraham? Sim. Ele vai chamar você Isaac. Exatamente. É por isso que você acredita em todos os heritores que Abraham Gets. Exatamente, e assim eles dizem... Ele diz, Abraham, os pecadores são meus. Aleluia! Abraham, os pecadores são teus. Aleluia! Você não pode descerar nenhum. Porque o comum é que você não tem, Gets... Gets, você tem que ser pronta. Você não tem que dormir, você tem que dizer... Quando Abraham Gets come, Gets, você vai te caçar. Cara, eu me desculpe, se você não espera muito, se guarda o seu avó e seu pai e seu pai e seu pai e seu pai. Eu me culparei. Me dizia que eles falam assim. Veja, eu te digo que eles vão mudar de forma. Eu te sinto! As vezes vocês vão mudar de forma que vocês sabem hoje. Se você ver amanhã, não vai reconhecer. Agora, eu uso isso para ver sua face. Você não sabe que você vê que você não sabe. Você vê que todas as mulheres são para a hora dela. Mas você quer fazer? Por que você quer dizer isso? Que é assim? Então se você não sabe o que é bom para você, volte para a sua casa. Não há uma vez essa noite. Mas você vê assim, me leve, me leve, me leve. Você ouve? De qualquer forma, Isaac na Bíblia, foi um sinto. Ia repairou a ser a mãe. Abre a ameaça de Deus. Aleluia. Abre a ameaça de Deus. Com gente. Você pode me ensinar. Não sei nem se medir. Não tem se medir. Vamos passar no momento. Eu vou me ensinar. Se você for um erro, se você for um problema. Se for um erro, eu gosto de ser um erro. É uma coisa que eu vou fazer. É uma coisa que eu vou fazer. Olha, eu não posso fazer isso. É um idiota que eu vou fazer. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Obrigado por assistir! O que você está fazendo? É isso aí. Amém. Você? Just listen to me now. You can't be doing this just because of a mere dream which you had. It's not nice. Oh, you call it a mere dream? Richie, it was just a dream and you know it. Just a dream? Okay, you know what? I don't want to see her in this house again. Tell her to leave before I come back in the evening. Do you understand? I cannot do it. She has done nothing. Richie, listen to me for Christ's sake. Richard! You can come. Abba, will you come? Get you. Richie, Benz. Richie. Richie. This is not a La Fibonata. It is not. Come on, bro. Come on, Richie. You never cease to amuse me. I mean, how can your wife send your nanny away simply because of a dream? A mere dream. Come on, bro. You know, I can never forget my father's death in a hurry. The incident that led to my father's death is still fresh in my memory. Listen, Richie. That your father was poisoned by his household does not mean that other house girls are evil. They are not. Why not? I take everything that happens around me serious. And this dream, I'm going to take it serious. I'm not going to joke with it. Never. Well, Richie, I am not saying otherwise, okay? All I'm saying is that you might be going about this in the wrong way. But I know, he who wears the shoe knows where it pays. Huh? I have taken my decision. And I'm sure by now she must have left my house. Richie, I'm your friend, okay? I'm your friend and I'll tell you the truth. You might be wrong. Bro, you might be wrong. I mean, think about it. Well, I am done with this discussion. Okay? And we'll just fall back to what brought us here. It's okay. And we? I mean, who am I to influence the decisions? You're home. I think we're around. I'll show you the place. Mama, it's not been long I spoke to her over the phone. And she says she has been calling your line and is not connected. Well, her husband told me that he does not want the house help in the house anymore. That that girl tried to kill him in his dream. That was exactly what Yenika told me. Okay. But she said she cannot send the girl away. Why? You see the problem I have with Yenika? She doesn't listen. I have warned her severely be careful with your marriage, man. I don't think I can't. Wait, Mama. Let's tell ourselves the truth. Which is? He cannot just send his house away just because of a male dream. Dream or no dream, that is not the point. That is by the way. Listen. He is the head of the family. So any decision he takes stands and she must follow. Besides, I do not like that house girl. Mama, see, I have not seen the girl before. But the way Yenika talks about that girl over the phone shows that both of them are getting on well. Yes, Mama. Okay. Anyway, I need to call that Yenika. Go and get me my phone. Let me call her. Order and ring for you. Hello? Yenika? Hello? Hello? Wait, wait. I guess it's network. Let's wait, she will cover up later. She must have heard my voice. She must have heard my voice. She's not sure. I'll call back later. Hello, hello. Hello, hello. The only professional now in this whole universe. I'm going to get a label. They know that too. This one. This one. This one. This one. This one. Okay, this one. Okay. Okay. I'm going to kill you for your mouth. Because how do you sense your head? You don't get sense, Abi? You look we finished the mid days. Who is a professional man? You wear? I know they insult you. Yeah? You know, you're not my patio. You're not my patio. See you. See you. I hear as you get the hallat this morning. I see you. I'm going to ask you. Okay? What's that concern you? No, I'd ask you. What's that concern you if you got to ask me or not ask me? Você conhece o comum. Então, você vai deixar seu porto. Como você é? Eu não vou deixar seu porto para a vida. Eu não vou deixar seu porto até você morrer. Você não vai deixar seu porto. Você vai deixar seu porto, você vai me perguntar. Não, você vai me ajudar. Você não sabe o que? Ele me consiga... Eu vou te dizer. Ele me consiga. Você vê? Para isso, eu vou deixar seu porto. Eu vou deixar seu porto. Você não gosta de me, mas de uma madame com o seu porto. Você pode deixar seu porto para te dizer que não seja porto. Você não sabe o mesmo? Vou lhe para minha poupa. Eu não sou. Você tem mais uma poupa. Você tem que ter um bebê, você tem que ter tudo. Eu vou deixar seu porto, oliva. Eu vou deixar seu porto. Eu vou deixar meu porto. Eu vou deixar meu porto. Eu vou deixar seu porto. não, 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 não. Deixe que se fale com qualquer coisa. Ainda não. Você tem que falar com ela? Não. Não. Se você falar com ela, não é? Não. Não. Você usa sua voz, mas... Não. Se você fala com a política. Eu sei que ele fala com ela. Não. 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 Não é descaps? Não é descaps de bena. Descaps! Descaps! Você não vai combater, ela vai gritar! Melhor que você tem. Vai mais descaps! Vamos aí! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É difícil! Jini! 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 O que é o fenômeno que você está fazendo? Baby, eu posso explicar para você... Ei, ei, ei! Não explica nada! Como você desistiu? Como você desistiu? Como você desistiu? Eu não quero ver ela aqui hoje em casa. Ela não está passando a noite aqui. Entende? Eu quero que ela deixe essa casa hoje. Entende? Bebê, você tem que me dar uma coisa... Entende? Não explica nada. Ei, ei, ei! Bebê, você está fazendo isso muito longe. Deixa eu explicar isso muito longe. Eu vou fazer essa casa hoje em casa. Não! Ou ou não? Eu amo! Ou 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 ou? She's a simple woman She's a simple woman Do you know she does have a vote in her mind? Yeah, a simple woman Mama Pure heart, pure mind What you want to say Ah, Carol How are you, Mama? You are welcome Thank you, Mama When did you return from the city? Mama, I just returned now Really? I said, let me stop by and greet you first Oh, you did well You did well, my daughter Thank you, Mama I can see Papa's car is not here That means he's not around He's not in Then he will send me back All right, Mama I have to be on my way now No No, no, now Come, let me go inside I will do something to eat Mama, hold on You have not changed How will I change? You are my daughter I have to take care of you people You know that Mama, I know I know See, I am not hungry I do not feel like taking anything right now Are you sure? I promise you that Once I am hungry I will come and eat This house is like my house So do not worry Really? Mm-hmm Okay I have to go now If you insist on going When you get home, greet your mother for me, please You're worried Is everything okay? Mama, I am fine Are you sure? Yes Okay Take care Greet your mom for me Bye Why is Kinneka being so stubborn? Eh? After all the advice I gave her She has still decided to stick to her decision Hey, momoakakita Mama Mama Who are you talking to? I wasn't talking to anyone I don't know why your sister is so stubborn Mama, what again? Is it not that house help? She has refused to drive her away I just spoke to her husband now He is very, very angry with her For disobeying his instructions I thought Kinneka agreed to send the house girl away After you spoke with her yesterday Why is she still keeping together? Thank God you are my witness I don't know what her problem is I really don't know She is playing with her married job Mama, you better call Kinneka Call her Tell her to send that girl away Since her husband doesn't want that girl in that house Let us send her away Kinneka and her husband have been living in peace Ordinary house girl Common house maid Has been causing problems between both of them Some people will allow her because she is angry Well, she is going to bring you alone So let me kiss her And thank you for your워' From her apartment Who saw her husband free And I missed her She is afraid to certain restaurants Well, she raised her But I accepted her Now that she knewedy O que? Espera um minuto. Você quer dizer que o homem disse para ir embora da casa? Ah, o que você fez? O que você fez com ele? Você já pegou o bairro? Você pegou o bairro de casa? Ok, ok, relax. Take a deep breath, ok? Eu passei para a cidade. Eu vou te chamar de volta. Eu prometo, eu vou. Trust me, eu vou te chamar de volta. Sim, bye. Eu prometo, eu prometo, mas ela não vai ouvir. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo, eu prometo, mas ela não vai ouvir. Ela é uma simples mulher Ela é uma simples mulher Ela é uma simples mulher Foi isso que a slip of tongue? Ah, não... Wait... Even se ela foi, ou... Yes, fine... How... 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 How did she know? Who told her? No, that's... It's a mix of some ways... She's a simple woman She's a simple... It's a long... It's been very, very long... Kara, you're looking very pretty now You're not staying in the village Oh, just... Please stop it Stop it! What is it? He's asking me what it is Obina, you... You think I wouldn't find out? Kara, you're getting me confused What is it? What is the problem? Obina, you are very wicked And for your information My friend has told me everything you did to her Kara, what is the problem? What did I do? God will judge you Are you for real? God will judge you Like I said before, you are very wicked And take it from me, God will never forgive you For everything that you have done wrong Kara Excuse me Kara 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 Thanks Go 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Eu não acredito. Se você ver como eu falo com meu irmão, eu falo de brainwashing. Eu falo de calma. 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 Você vê? Você vê? Você tenta. Você tenta. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Ei, Pilo. Por que você vira? Eu tento. É isso aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu tento despoquê-se. Nós temos uma conversa. Eu falo de calma. Eu não sei. Eu não sei se eu falo. Eu não me lembre. Eu não sei. Eu est teus despoquê-se. Eu não sei. Eu falo de calma. Eu falo de calma. Eu falo de calma. Não, não sei se eu chamar de cara. Você não disse que você é craze. Você não está mal de fome, Fábio. Não, eu te pedi. Você não está mal de fome. 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 Não! Eu te pedi, você é mal de fome. Você me lembra de acordo. Oi Ana, continue. Eu te pedi. Aici, eu não estou com você. Você é mal. Você é mal de fome. Sem incôrital. Você é mal de fome. Eu não souvió que você é mal. Assim, você me assine e toda essaita é a e a mesma category. Você não é assim o problema. Eu não estou com a言ado nada. Não estou com cuidado de fome. Eu não sei seate. Eu não me culo. Não provoque nenhum. Até que tu contes, me falo. Você pode serleffados com dentro de sua cabeça. Você pode ter que serre em mal. Você sabe quem é que é? Quem é? Você conhece que você já está putindo. Você não está cortando isso de crassos? Você não está cortando isso de macros? Não, não provoque-me mais não. Se calme as on sauve-tras. Que calme? Não, não, não provoque-me. Se calme. Se calme não. Eu acho que você pode me... Não, eu trabalho! Não, eu passo em um passo a passo! Passe-t-cela! Passe-t-cela! Não, não te dê a erro! Passe-t-cela! Passe-t-cela! Como você consegue, você vai por sua cabeça! Passe-t-cela! É porque é uma novidade de dentro! Passe-t-cela! Comparta-la! Pode? Que souшие? Nossa senhora! Conseguem para o caso. Ei! O que? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? Por que eu nunca falo com eles? Por que não me engança? Ei... Ritchie, onde você vai parar de deixar seu filho com a minha casa? Meu irmão, eu estou... terrível... com a presença na minha casa. Ela me deu uma dormida. Olha, Ritchie, eu acho que é hora de parar de deixar ela. Ok? Ela está mal. Você conhece ela antes? Bem... Eu não sei, mas... Então, como você pode acessar a conclusão que ela está mal? Ei, vamos, mano. Vamos lá, vamos lá. Ok? Eu não sei o que. Vamos desculpar essa discussão, ok? E discutir algumas coisas significativas. Bem... Como foi a sua casa para a casa? O que foi a sua casa? Perfeitamente bem. Tudo está bem. Você disse que você vai discutir algo. Então, o que foi? Sim... É... É... É sobre a minha empresa. Tudo está caindo. Tudo está não como se tornou. Ok? E... Tem um novo contato que eu tenho na China. Ok... Eu tenho um negócio que eu preciso fazer uma empresa multinasilha. Mas agora o capital não está completo. Ok... Eu ainda preciso de 5,6 milion. 5,6 milion. 5,6 milion. Sim, mano. Wow. Isso é enorme. Vamos, Richie. Eu sei que você pode tirar isso, ok? Eu sou o homem. Ok? Por favor. Você tem que ajudar um irmão. Você é meu cara, sabe? Eu realmente posso fazer algo para você. Mas agora eu estou tentando arrumar muitas coisas. Eu estou tentando arrumar muitas perdas. Eu estou tentando arrumar muitas perdas. Eu estou tentando arrumar essa empresa. Isso é resultado de meu pai de morto. Richie, Richie, por favor. Olha, você é meu último resultado. Por favor, não me desculpe. Eu pego de você. Eu preciso pegar esse contrato. Obaino. Eu sei. Mas me entende agora. Richie, por favor. Não entende agora. 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 Não entende. Não entende agora. Não entende agora, não entende agora. Não entende agora. Não entende agora. Oi, Jeannie. Como você está? Não estou bem. Sério, estou com uma grande malha. Meu avião me chamou esse dia e me disse que nós precisamos de sair do campo. Ele quer renovar a casa. Sim. Ele disse que seu filho está voltando da América e que precisamos de sair do campo. Eu não sei o que fazer. Jeannie, por favor, eu preciso de sua ajuda. Por favor. Jeannie, por favor, tenta por mim. Eu preciso de sua ajuda. Eu não tenho alguém para me chamar. Você é o meu último hope. Por favor, eu preciso de sua ajuda. Por favor, você me chamou de volta. Por favor, eu vou estar esperando a sua chamada. Por favor, tchau. Por favor, tchau, tchau, tchau. Vamos! Vamos! Você pode ir lá! Você pode ir lá! Ok? Não, não. Awww, o seu tom é vazio. Não foda. Mas você sabe o que? Eu vou... Eu vou te ensinar. Porque eu sei que é a única coisa que faz você dormir. Ah, sim. Ok, ok, ok. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu vou... E eu vou... Não sei se... Ei.. Ei... Filo... 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 Filomena! Come on, come on! Quem é esse elemento bombástico? Onde está, Abhi? Abhi, come on, come on! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Abhi, você não sabe se eu trabalhar com a cabeça. Ele vem e vem e vem e vem e vem e vem. Eu não sei se você está ocupado, porque você está ocupado ontem e ontem vôo. Carregue seu cabelo, e a cabelo. Com a cabelo! Você está me fazendo isso? Você está me fazendo isso? Eu estou me fazendo isso? Você está falando, ela sabe que eles são a mesma categoria. Para esse campo, nós vamos ver quem é que é. Essa vez, nós vamos ver quem é que é que é. Essa coisa que eles são... Eu não sei se você... Eu não sei o que você está falando. Ok. Você não sabe o que eu estou falando? Você não sabe o que eu estou falando? Não sei o que eu estou falando. Não tem problema. Não tem problema. Se a madame volta, eu vou abrir a boca. Eu vou dizer tudo o que aconteceu ontem ontem. Eu vou dizer o que você trouxe em Pekin. Carrega os braços. Você sabe o que eu posso falar? Carrega os braços. Carrega os braços. Me faça sozinha. Eu também vou ficar comendo. Eu vou fazer o que eu estou falando primeiro. Ok. Não tem problema. O que você está me preocupando? Você está me preocupando? Você está me preocupando. Você está me preocupando. Você não está me preocupando. Você não tem a sensação. Você está me preocupando. Você não imagina. Eu não sei o mesmo. O que você está me preocupando. Eu sou meus irmãos. Eu sou meus irmãos. Não sei como eles estão me preocupando. Eu esqueci a problemas. Eu vou te lirar. Eu vou te falar sobre o que eu fiz. Eu acho que você está meu amigo. Não sei o meu cara. Ok, não sei o cara. Não sei o cara. Você não me chama, Letitina, não me chama Oji. Você não me chama, Fáb, não me esquece. Meu nome é Izzy. Para deixar Izzy, eles me chamam Fáb. Não sei o cara. Se você não espera, não sei o cara, não sei o cara, mas me dá pra me fazer isso. Não sei o cara. Não sei o cara. Izzy! Eu amo você! 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 Ei! Eu não tenho terminado. Como esse cara me vê? Eu achei que era um homem dentro da casa. Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu tenho malária! O que é o problema? O que é o problema? O que é o problema? Eu amo você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tenai. Tenai você! Espériria deохuidas! Você sempre tem uma razão, você é a sua descula. Já não sei. Eu não sei. Se isso acontecer, mais você ainda davidamente está. Você me entendeu? Tem 60 anos. Eu não sei. Agora, espériria! Vamos lá? Me tuei. O que é meu nome? Não sei se. Ficou. O que é seu problema? Não se faça mais se faça. O logo. Não se faça. Tente mais uma vez. Olha aqui. Veja essa aqui. Você não vai colocar o pessoal do Trump. Eu vou falar. Depois que eu clarei essa porta, eu vou falar. Não se preocupe, ele vai ver agora. Eu vou falar. Por que você está fazendo isso? Oh, o que? Você não fechou minha porta? Você não está fechando essa porta? O que é isso? Bastard. Eu preciso de uma vez que você não consegue. Tente uma vez mais uma vez. Tente uma vez. Eu sei, mas CEI. Jagขou minha porta. Eu sou P S slowed Vadis, válvore. Vágua? Elas? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? O? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu trabalho. Se eu voltar, eu vou voltar. Não esqueça de voltar. Eu vou voltar. É isso aí. Mas, como a senhora? Eu vou voltar para o meu trabalho. Como ela conheceu? Porque eu sabia que isso não era fácil. Essa criança. Essa criança. Essa criança. Mas eu vou voltar. Mas! Mas! Depois de você. Não se preocupe. Mas eu não acredito. Eu vou voltar para o meu trabalho. Eu vou voltar para o meu trabalho. Não! Não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Mas! How are you? What are those women doing there? They said they came to see you. They came to see me? Yes. Or maybe you could have called me. Yeah? I would have come home immediately and sent them back home! Because I wouldn't want them to sleep yet! But it's late now. I can't send them back again! Maybe, I thought you knew your visits inconf brid é. Me... I... Babe, I told you I do not want to see those evil men again because they knew what happened to my father. I'm sorry. I swear I never knew you did not invite them. I've been waiting for you to come back and so you can tell me what pieces you have on those evil men. I didn't know. Ginny, Ginny, this is unlike you. Baby, I just said I am sorry. I didn't know. Please. I thought you knew about that visit. Philomena in my friend's house as a house girl? Why? Are her parents truly dead as she claimed? Her friend was angry with me the last time we met. I must find out. I must find out what really went wrong. Dear own friends. You don't like your family, maybe you should. I don't want you to find out. I don't want you to find out who you are. You don't like your father. You don't like me. Do you have friends running in my friend's house? Is that true? I don't know. You don't want you to find out who you are. Não se confunde, não deixe-nos ter um papo hoje no bebê. Eu me confundi por mim. Como eu estou preocupado, sua esposa não era pregada quando eles voltaram para a cidade para o bebê dele. 3 meses atrás, apenas 3 meses. Você está certo. E você está muito, muito certo. Mas um dia... um dia... Bom dia, senhor Bom dia, bom dia Bom dia Desculpa Eu estava... tão cansado Mas... Eu estava tão cansado Eu não sabia que eu não ia falar com as pessoas Não tem problema Nós estamos felizes que você não tem um filho Eu agradeço por isso Então, você pode dizer por que você está aqui? Eu acho que estou sem tempo Você vê... Nós estamos aqui para um assunto muito sério E não pode ser discutido em uma hora Veja para o trabalho O que é isso que é tão sério Porque você não pode discutir em uma hora Dizem isso Você disse que deveria ir para o trabalho Vem voltar! 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 Está relativamente Não há problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Vamos lá. Você tem apenas uma hora, só uma hora para sair dessa casa. Seus amigos, você vai desculpar de vir aqui. Uma hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma hora. Se você quiser, faz uma hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele está brincando. Mas não. Você oculta Minha. Está brincando, Wid fish. Obrigado. O que aconteceu? Esses velhos me empurram na terra. Eles me empurram! Se eles não morreram aqui nos próximos 30 minutos, eu vou acabar com eles. Ok. Ainda bem. Ele, o que eles fizeram? Sim, eles vieram da cidade para compartilhar meu pai. O que? Você está brincando? Não, eles mataram meu pai. Agora eles querem compartilhar seu patrimônio. Por que você é assim? Qual é o seu problema? Pibi, você tem que relaxar. Eles vão ir. Vocês têm que ir. Você vê por que eu sei que eu não quer que eles em algum lugar em torno de mim. Desculpe-me. Eu não queria te colocar em torno. Me pergunte. Ele está subindo, ok? Desculpe-me. Por que você está mantendo ele dentro? Eu pensei que ele disse que o tempo estava contra ele. Você está me perguntando? Desculpe-me. Ele está esperando. Ok. Você está aqui. Você está aqui? Nós não vamos para onde, até que você faça exatamente o que você quer fazer. Realmente? Ok, você quer saber o que eu vou fazer? Você quer ver a minha coragem, certo? Você quer ver a minha coragem, certo? Eu vou ver a minha coragem. Ok. Não se preocupe. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Sente aí e espera. Sente aí e espera até eu voltar. Aí você vai desculpe-me. Você vai desculpe-me. Mas vire aqui. Richard. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Vamos para onde. Não se preocupe. 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 Ei! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas, sério. Meu irmão disse que vocês deveriam ir, certo? Por que você quer respeitar sua própria idade e só... Não é tão difícil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então você tem a audacidade, que você tem a importância de nos perguntar para sair da casa dela. Agora, vamos lá. Se você não corta essa coisa, você se chama de mão. E ir lá, fazer alguma coisa com sua vida, ou ir à a cozinha e fazer alguma coisa. Não se preocupe. Deixa eu te dizer. Você e seu filho, nos examinamentos, a verdadeira identidade desse filho que você chama seu filho. Sim. Não, não, não. Eu não sei se você achou. Não, não sei se você achou. Se você pegar aquele filho, ele vai filmar. Plasma. Não, não, não. Não se preocupe. Vamos lá, vamos lá. Você sabe o que? Vamos lá, vamos lá. 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 Meu irmão, você fez o mesmo jeito de receber a majestade. Meu irmão, esses velhos, eles não são nada mas grandes fãs. Por que você vai jogar alguém com eles? Quem faz isso? Eles vão aprender suas leções por tempo que eles passam em uma casa. Meu irmão, eu não me importo quantos dias eles passam lá. Eles podem morrer lá por tudo que eu quero. Agora eu sei a razão que meu irmão não tem nada a ver com eles. Ele está evitando eles desde que ele matou os pais. Isso é uma coisa com todos esses homens na cidade. Eles são extremamente perigados. Eles são perigados. Ah, meu irmão. Meu irmão é mesmo suspeitando eles, de ter uma mão em seus pais. Você sabe que o irmão foi poison. Então ele pode ser ninguém. Ninguém é confiado. Você é sério? Ele está dizendo que... O irmão tem que ser cuidadoso. Esses homens são perigados. Meu irmão, ele é muito cuidadoso. Eu não tenho que escolher um. Ele não tem que escolher um. Você tem que escolher um. Eu não tenho que escolher um. Ah, wow. Jini aes que espere um. anticl看一下 de vocês, Your irmão? Sonho tem. Mas disso. Euerinho! Porque é pedido um. Jini becau. Jini, por favor, me help me falar sofre ao meu irmão. O meu irmão. Por quê? Para me dar o trabalho, deixa-me trabalhar como o novo secretário. O quê?! Você quer ser meu filho? Viviane? O que veio? Quando começou? Jini, por favor. É melhor estar ocupada, do que ser idêta. Por favor, me ajude a falar com seu filho. Eu preciso de um trabalho. Por favor, sei que estou trabalhando agora. Você está sério, certo? Jini, por favor, me diga com seu filho. Jini, por favor, agora. Jini, por favor, agora. Jini, por favor, agora. Jini, por favor, agora. Jini, por favor. Estou com a minha perda? Eu sou uma mulher, por favor. Jini, por favor, agora. Não, por favor. Ok, por favor, agora. Talk com seu filho. Por favor, agora. Eu sou sua irmã. Viviane? Ah! Ah, por favor! Não, por favor. 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 I think I should go to the city and let her know about it, so that we can all agree and pray together over this situation and her family. Eh? Five more little mother and one kitty. Sometimes... Mama, there is something very important that I want to tell you. What is it? Mama, listen. I am not happy with the arrangement you want to make with Iberis family. I am not happy with it at all. So what do you want to do about it? Mama, I don't think I will marry that girl. Never. How am I even sure I am the one that got her pregnant? Mama, see, that is not the problem. I can take care of her until she pulls to bed. But for me to marry that girl, Mama, never. Are you okay? Mama, she is sure you are going to marry Mama. Mama, what did you just say? You see that girl? She is not going to marry her. She is not going to marry her. You must marry her. Mama, I will not... You are working out of my happy family. Mama, I will not marry that girl. Nobody will force me to marry that girl. Never! That would be over my dead body. Eu não sei. Você está com todo mundo nessa família? Ei, eu... Mana! Venha e me pôrta para a marcar ela. Filho! Filho, ela! Filho, ela! O que é isso? Você disse que ela estava em casa. Eu pensei que você enviou ela para a marcar ela para você. Mas ela deve ser de volta por agora. Ela tem muito tempo. E a Prospa está ficando lá. Quem é isso? Deixa eu pegar ela. Muito? Sim. Obrigada. Oh, meu Deus. Você sabe que ela está explicando para mim o que ela está em casa. 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 Eu acho que você está bem com ele. Eu estou bem. Eu estou bem. Mas eu não vou ter minuto. Então... Jini... Você conversou com seu irmão? Com as coisas? Sim. Eu sou eu. Eu estou... Eu estou... Eu estou... O que foi a resposta? Ele disse que ele voltou para mim quando ele vem de casa de trabalho. Jini, por favor... Eu me falo com ele. Eu preciso de um trabalho. Eu não quero ser um trabalho. Eu não quero ser um idol. Eu disse que eu disse que ele estava em casa. Ele estava tão negativo sobre tudo isso. Mas você sabe o que ele foi? Você sabe o que? Eu só vou esperar até ele me torna. Just pray that he says something positive. I pray so. Pray. So, let me get something from the kitchen, ok? Ok. I'm suspecting this genie. I would blame her if the husband doesn't give me this job. Are you sure she's even happy that I want to get the job from her husband? Baby. Baby is sleeping. Karo, sincerely, the pressure from Obina is getting too much. I might end up losing my job if he opens up to Richard. Obina, what does he want from you? The idiot said he is still in love with me. Excuse me? He's in love with you? After abandoning you with that pregnancy? He must be out of his mind, sincerely. But Philo, come to think of him. If you ask me, I will say leave that house immediately and go back to the village. I see danger ahead of you. Well, I did not ask you. So, keep your opinion to yourself. You and I know. I have said this before. I can't give up. I've gone too far already. So, what exactly are your plans? Because I keep wondering what your plans are. What do you intend to do? I don't know. Truly, I don't know. I'm just... I'm just relying on God. I don't know. About Obina. What do you want to do about him? I have told this idiot that I have reported a pregnancy. Yet, he won't believe. I don't know what else to say to him. Philo. Philo, I am not happy with you. I am not happy at all. This wasn't what you told me from the beginning. It wasn't our initial plan. I'm going home. I need to get to the house before my madam starts looking for me. You're always walking out. I will walk out. Well, we had to be safely. I'm going home, but I'm not happy. Because of the family and what's in the family, Oh, my God. I'm going home. I'm not happy with you. I'm happy with you. We'll be on my own house. You're all the way. Oh, I'm happy with you. So, let's do this. I'm happy with you. Can you check this out? What's this? Check the content. Where did you get this from? In Philo's room. Philo's what? Philo's room. And who is Richard? I don't know. Or maybe you'll ask her when she comes back. Are we outside? And I'm going to expose everything to Richard if you... Do not open up. Who is Richard? Who did my own Richard? No, she dare not. Can Louise open another protest letter in the first place? Why did Vivian see this? What is this? A me stanza de vida 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 Lepo, você vai voltar Vá em volta Você sabe onde você vem Eu venho da mercada. Se você vai me de volta Mais uma vez eu vou dar uma ponta A grande cura que vai reserter seu corpo Eu vou te perguntar Onde você vem? Eu venho da mercada Você vai do mercada? Você, filho, está vindo do mercado. Eu pedi você para ir ao mercado para comprar uma coisa de comida. Olha o seu tempo. 4 horas para voltar. Você esqueceu que você tinha um bebê para tomar. Por isso, quem tem essa letra? Ask a minha pergunta! A letra é... Quem tem essa letra? Quem tem essa letra? Não, é... Quem tem essa? É minha, é sua. Agora, diga-me. Quem enviou a letra? Minha ex-boyfriend. Sério? Boa! Quem é Richard? O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Eu vou te dizer que... I'm bringing different men into my house Madame No, no, I swear You swear it is? He has never come here to look for me So how did he send you the letter? He He delivered it to the gates And Isaac had the guts To deliver it to you It's okay My husband You must see this I will stop you Madame I am finished How did she get the letter? I want to sit there What? I put my foot You stupid thing Get out of my foot I put my foot I'm going to stop you I'm going to stop you I'm thinking about your miserable life Will you shut up your mouth? Shut up! So you have to know how to curse To plan it You have to bring strangers into my house For what? I don't pass this thing I don't feel like I'm getting here I don't feel like I'm not Hey You cannot do it Who brought this letter? Eh? Who brought this letter? Is that you deaf? Who brought this letter to my house? Madame Madame Now one man Now one man You carry and come for this game Say me I carry and go give philo Madame Hey Yes ma'am Now one man come You say me you carry and give philo Yes ma'am If I were you You're a wonderful guy Hey 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 I say clap you're clapping Fool Thank you I say clap you're clapping Thank you madame You know what? At this point of your life right now You have lost your job Don't forget to suck me Don't forget to suck me I go deal for this house Eh? Theo I get money I go save money for this house Buy this guy's motorway or I got the drive Marry this guy I don't want to marry this guy's wife Philo, Philo, I go talk I go talk I swear I go talk My dear I asked her She said Richard is her new boy I mean her latest boy That's the same And you believed her? Ginny There is more to this letter That gives me so much concern You have to get to the root of this But I've asked her Now she has told me everything What else you want her to tell me? My dear I don't believe That girl I know she's lying If I were you I will force her to tell me the truth Even if it means To beat her Let her confess I don't trust that girl Are you trying to say that she lied to me? Yes She lied to you Ginny Wait, wait, wait Wait, wait Are you trying to say Or are you insinuating That it could be my own Richard? I never thought that She dare not You trust me Bina 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 You mean Bibi睡 e in the room She had found this letter in Philomena's room Yes, she did She was pregnant for someone Possivelmente... The Richard. Baby... Não me diga que você tem um problema com ela. O que? Quando você tem que falar com ela? Qual é o problema? Isso é um insulto! Eu me desculpe, não me desculpe. Não, não, não... Você não precisa dizer isso. Eu me desculpe. Você não precisa dizer isso. Isso é um insulto. O que tipo de conversa é isso? Eu me desculpe. Por favor, deixe essa letra do meu lado. Eu me desculpe. Por que você me desculpe? Por que você me desculpe? Por que você me desculpe? Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu te desculpe. Eu me desculpe. Eu te desculpe. Você nega o seu ex-boyfriend. Eu me desculpe. Eu te digo. Então, quem disse que chegou a ela? Alguém de sua cidade. E ela abandonou ela com a morte. Então, o que aconteceu com a morte? Ela aborçou ela. O que? Ela aborçou ela. Ela o? Ela aborçou ela. Você sabe, eu acho que é hora de deixar minha casa. E eu estou muito sério agora, muito sério. Ritchie, vamos esquecer disso até agora, não é por isso que eu estou aqui. Ok. Como é o que eu pedi, o dinheiro? Eu não tenho tempo agora, dezembro é apenas na casa. Você vê, eu não estou em posicionamento de fazer nada agora. Por isso que eu disse que a empresa está sofrendo, ela ainda está funcionando. Nós ainda estamos experimentando isso. Ritchie, por favor, eu sei que você pode me ajudar. Eu sei que você pode me ajudar, ok? Eu sei que eu posso fazer isso. Você vai ser meu cara agora. É uma coisa simples que eu posso fazer. Eu não sei mais que eu posso fazer, mas que eu posso fazer. Ritchie, por favor, eu vou pagar você, ok? Eu prometo, eu vou pagar você para a última pena. Você não entende me. Eu, na verdade, agora, eu não estou em posicionamento de fazer nada. Por que você me precisa fazer? Por que você está fazendo isso para mim? Por que você não quer me ajudar? Não, 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 não. Tem nada que entender, Richard. Mas eu me disser, você não é meu cara. Ok? Você não é meu cara. Vem ou sem você, eu vou pagar a minha casa. Eu vou pagar. 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 Você não vai quando? Não vamos. Você não vai quando? Ele está colocando em uma polícia por causa da sua qualidade de violência. Por que não você pode ir e vire por sua qualidade de violência? Nós não vamos! Eu não vou fazer nada. Ele vai ficar com ninguém. Não! Ele vai me ouvir de mim! Ele vai me ouvir de mim muito mais brevemente! Ei, desculpe! Meu Deus! Meu pai é a gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por que isso está acontecendo comigo agora que eu não tenho nada em meu negócio? Por que eu não tenho nada em meu negócio? Por que? Por que a Maziara estava aqui? Então ela veio aqui? Você não está dizendo nada? Mãe? Eu disse a Mãe? Mãe o que? Ela é ela? Mãe, eu não estou fazendo nada com ela. Mãe, ela estava procurando para me dar filmes. Eu não estou fazendo nada com ela. Mãe, eu não estou fazendo nada com ela. Mãe, eu estou fazendo nada com ela. Mãe, eu estou fazendo nada com ela. Mãe, eu estou fazendo nada com ela. Eu estou fazendo nada com ela. Eu sei o tipo de coisa que você gostaria. Eu não sei se você gostaria de fazer isso. Você não sabe se você gostaria de fazer isso. Se você gostar, você gostaria de fazer isso. Se você gostar, você gostaria de fazer isso. Eu vou fazer isso. Eberi, por que eu uso esse espírito? Ok, eu vou esperar até que eu venha. Eu não teria me encerrado se eu fosse ouvido a minha mãe. Minha angura é que Eberi me enganou. Ela enganou minha confiança. Eu quero ela ser muito cuidadoso de se casar. Ela me assurou que ela não pode fazer uma mágica. Então, o que eu estou dizendo hoje? Eberi está casar. Eberi, por que você gostaria de fazer isso? Eberi, por que você gostaria de fazer isso? O que você gostaria de fazer? Eberi, por que você gostaria de fazer isso? Você está me perguntando? Você está me perguntando? Sim, eu estou te perguntando. Você é a razão que minha irmã não me apoia. Você esqueceu? Ei... Então, espera. Você está me julgando agora por sua própria culpa? Não, você está mesmo. Não, você está mesmo. O que é o significado disso? Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. O que vai te levar para dizer que meu filho me apoia em meu trabalho? E eu sei que o filho tem dinheiro. Não diga isso. Ok. Mas, eu vou te dizer. Muito mais tarde você vai casar. Você vai ver o que é necessário para ir para sua própria casa. O que você disse? Maravilha. 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 Quando vem, vamos ver. Mas, se prepara para sua família. Maravilha. Não apenas a mulher. Maravilha. Maravilha. Não, eu te perguntar. Você não vai maravir. Quando você estava ocupada com a pio tomu pio, você não pensou em casamento. Não pensou em casamento. Não pensou em casamento. Maravilha. O que você está dizendo? O que você está dizendo, Maravilha? O que eu estou vendo? se prepara para a criança. Eles podem ser filhos. Eles podem ser filhos. em casa. Não pensou em casa. Não pensou em casamento. Olhe! A simple woman Pure heart, pure mind What she want is her right Pure heart, pure mind What she want is her right Oh, oh, oh Mama, 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 mama Papa, mama, mama, mama Nifado, baby, guago, nifado Mama, mama, mama I'm okay, I'm after you Let's go Hello, Ginny Hi, O'Brien Hi Is my husband back from work? No, actually I thought he was around But your husband is safe He's not yet back Oh, okay I hope there's no problem Not at all I have to leave now Okay Ginny Ginny Open the gate She's a simple woman I'll open the gate Okay She's a simple man Oh, okay There's something about him That told me he lied to Ginny But Ginny did not understand Could it be that he's sleeping with Philo? Come here, come here, you idiot Hey, come here, come here, you idiot Wait, wait Just take a good look at me I might not up to the level of people you greet Me, greet you Where did I bring you from? Oh my gosh Where did you come from? No, you know what? If you try to be rude to me I will make sure you lose this your useless job You idiot You fool I think God beg you You bastard See, 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 listen to me I think God beg you No use my job, play with me I beg, I beg, I beg No try to carry my job Come for this matter again I don't know Will you shut up your dirty mouth Idiot You bastard You nikon poop Nah, you de poop You don't even mess on top of him Gosh, you're so loco Bastard Idiot Scaliwag Idiot I don't want this You're a big fool Hey You're a big fool Hey You can laugh about fool Me fool Hey I will not leave you today I will leave you tomorrow Hey Smell up Hey Scaliwag Bastard Hey Hey This guy don't insult me Let me, this guy, they call it insult Hey Hey God of favor My father She did watch him She did watch this guy, they insult me I don't want to pray for you If I pray for you for this compound Hey Hey You see now where my real guys still alive Hey I forgot to change that for you You don't want to die You don't want to die Hey Don't worry Me and you for this compound I will wait for you You go come on for this compound I will just lock this gate You go come and say this compound again Then you go no say Get men get power Then you go no say Me I be official GM From the Federal Republic of Nigeria No problem Me and you Me and you for this compound You go see I have no one verse for you I have just no one verse for you He will never go free Hey Papa What did I tell you when you were planning to go to the city? Yes And what did you tell me? I told you not to go Papa Didn't I? Just look at you I just told you that That stupid boy That small boy Get with us No No What's what happened? Now You begin to plan Or think How to Avenge or revenge Or fight him back You are here telling me Talking rubbish What did you tell me? Why did you not tell me? Is that what? Because of what I have Papa Both of you were lucky I thought your only child has a good heart He didn't fall Papa If it were me Eh? I would have Called voice to flog you After flogging you people I will imprison you people Eh? What an embarrassment Meanwhile See Papa Me and my brother Have told your lady To stop following Uncle Robert for my time Papa This man will put you into trouble I have told you this before Agua Gomgia before If anything happens tomorrow Me and my brother Will not come out Papa I have said my own Eh? No Nothing is going to happen to me Nothing Look at me Or the ma O Ricardo é um garante pequeno. A sua força está na cidade. O meu caro está na cidade. Mas você vem para o torno da cidade. Eu não vou gritar o cara. Não vou gritar o cara. Você já sabe que esse é o meu pai? Às vezes meu coração está aqui. Só o que você sabe. Sim. Só um garante. Não é muito grande. Agora o mais de nós precisamos de água para três dias. Vocês viram de volta com seus sacos como um refúgio. Vocês devem viver com seus homens. Não sei se você não conhece seu pai. Não sei se você não conhece meu pai. Não sei se você não conhece meu pai. Você entende? Ele é a fome. O que é meu pai? O que é meu pai? O que é o Richard? O que é o Richard? Cara,嫁, est付que de cara. Que é seu pai? Eu já te perla de um da e-láche, que é sua própria? É que você consente seu pai? Que é você consente meu pai? Que é seu pai? Quem é? Eu tenho que pagar a menos senhores de cara. que entende o conteúdo da letra que eu encontrei em sua casa. Ei! Espera! Suma, você conseguiu entrar na minha casa? Você conseguiu entrar na minha casa? Agora você conseguiu entrar na minha casa? Ei? Bom, se você quer saber, eu vi você quando você pediu para o gateman para pegar a letra, e, como uma garota, eu tive que entrar na sua casa. Eu estava tão curioso, então eu queria saber o que o conteúdo era todo. Então eu tive que... Eu tive que entrar na minha casa, eu tive que entrar na minha casa, para saber o que ela está falando sobre Mrs. Curiosity. Agora que você está terminando, você vai ver se você quiser, então você vai voltar, você vai ver se você quiser. Qualquer alguém te dá dinheiro? Bem, você não respondeu a minha pergunta. Você quer saber? Quem é Richard? Você quer saber 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 Richard? Você quer saber? Boa noite, Boa noite para você. Boa noite, Boa noite, Boa noite! Oh meu Deus! 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 Richard has refused to help me after everything I explained to him. It's obvious he doesn't want my progress. Now he's having my girlfriend in his house as his household. If you know, if you know, I never imagined like I never would have believed that you have the guts about the pregnancy. Sorry. Sorry. It's okay. I'm gonna make the transfer immediately. I'll get the money, okay? And once you get it, just let me know. Hold on, I'll call you back. Yes, come in. I'm here, sir. What? I did not call you. Oh, sorry. Oh, sorry. I thought you did. Uh-huh. Is anything the matter? Actually... No. Okay, if there's anything you want to tell me, go ahead and talk to me. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm talking to you, And I'm listening. A verdade é que eu fiquei amado com você o momento que eu fiquei amado com você. Take your hands off me. Come on. Come on, baby. Richie Pie, I love you. I'm in love with you. Take your hands off me and leave my office now. Come on, baby. Can't you feel it? Leave my office now. Baby, no. I love you. Leave. No. I said leave my office. I love you, baby. I love you, baby. I love you. I love you. I love you, baby. I love you, baby. I love you, Sugar Pie. I love you. Who do we have here? My evil secretary. Yes, so we can say that again. You look amazing. Wow, you know this job actually befits you. Thank you. That reminds me. I hope my husband is overstressing you. I hope they are not overleapering you. Because I wouldn't want that for my friend. No, not at all. I'm there to work, so I don't mind the workload. Do you know she does have evil in her mind? Yeah, a simple woman. Pure heart, pure mind. What she wants is her right. Pure heart, pure mind. What she wants is her right. Hey, baby. Hey. Welcome. How are you? I'm funny. So, how was your day? Busy, busy, busy. Work, work, work. Oh, sorry. And we're just talking about you. What's she telling you about me? Um, nothing much. I was just asking her if the job was too stressful for... Let her answer the question. But she already did. It's okay, I'll be sorry. And I'm coming with you. See you later, girl. Oh, okay. She's a simple man. Do you know she does have evil in her mind? Yeah, a simple woman. Pure heart, pure mind. What she wants is her right. Pure heart, pure mind. What she wants is her right. Oh, 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 oh. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Good. You're still planning? Oh, no. I'm through, sir. Okay. Have you compiled those files? Yes, sir. Okay, I want them on my table now. Okay, sir. Sorry, 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 sorry. Sorry, dear. Sorry. Okay? Are you hot? Yes, my uncle, please help me up. Okay, sorry, 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 sorry. Sorry about that. Okay, come on, come on. Easy, easy, easy. Thank you, girl. Thank you. Sorry. You okay now? Thank you, sir. It's okay. You're such a nice man. Thank you. Sir, I'm sorry for my actions yesterday. Please. It's okay. Get those files on my table now. Thank you. Thank you. Oh, you're here. Yes. I actually went to your room and I... I don't know if it's what somebody would be free. Yes, I just want to relax here. Really? Are you okay? I'm fine. I'm going out. Yes, the man that... I used to buy things from just to me that he has new arrival. So I wanted to go check out some things. I mean, he imports nice things from Italy. Do you want to check them out? Let's go together. That's interesting. What? Let's go together. Oh, baby, I'm so tired. I just want to rest. Baby. Fine, just help me take care of the house. I'll see you soon. Bye, baby. Bye. 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 Before you make a mistake, you're wrong Make it you want me to be fair Oh, I'm going to be fair On you, on you It you want me to be fair On you, on you Get up my name Oh, I'm going to be fair On you, on you Get up my name I'm going to be fair On you, on you Toca Filou toca My mind, my spirit Even my spirit, my conscience This girl is not a better person Eh? This one, on Roscoe All the Roscoe Those people like you The divorce from Meatsley Eh? Just carry a big safe And a big nash Comb this house Look in safe finish You say I'm a friend Husband You won't wash Okay? Okay? While I'm not there Not with this house Now, Mia This mirror Now you are sorry for safe Are you letting them look all those big bitches? What na gonna be? Oh bayerno Oh bayerno, what is the problem? Why are you angry with me? Por que? É porque eu disse que não tinha dinheiro para você? Por que? Você é meu personagem. Por que? Stop isso que você está fazendo. Hello? Você não conseguiu me chamar de cara. Eu não sei se você está fazendo isso. Sim, quem é isso? E quem é isso? Eu me desculpe de ter distúrido. E o que você quer? Come on, can't you be a gentleman and ask me to sit down? I hope you know you're not supposed to be here. Yes, I know. So be fast. Say what you want to say to leave. Well, I want to tell you that I have decided to leave your house. Why? Because you are a pretender. Me? Yes. Huh? Come on, Richard. Why are you pretending like you don't see me? Meanwhile, deep down your heart, I know you truly want me. I can see the fire burning in your eyes each time you set your eyes on me. Um, 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 Vivian, please, leave my room. Okay. I know you want me, baby. Okay, I'll leave. I will say it again. Leave my room now. Fine. I will leave. I will stop telling you. Come on. Come on. Stop. Stop it. Stop it. I don't like something like this. I don't. Mm-mm. Mm. She's a simple woman. She's a simple woman. Do you know she does have a voice in her mind? Yeah. A simple woman. Pure heart, pure mind. I have your head in the boat. I have your head in the boat. Baby! Water. 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 Baby! Uh, honey, I'm in the restroom. Please, give me some minutes, okay? I'll be with you soon. Okay. I'll be waiting in the living room. Ok, eu vou ir lá logo, ok? Eu... eu estou indo. Sai. Onde está ela? Ela está vindo? Get out of here. Eu estou muito desculpado, por favor. Eu disse, Get out of this place. Ritchie, você foi tão amado. Eu realmente gostei. Just... Just go. Eu estou desculpado. Eu não sabia... Eu estou desculpado. Get out. Ok, tudo bem. Eu vou deixar. Então... O que aconteceu? O que eu fiz? Eu... O que aconteceu? Eu fiz isso em meu matrimonio? Eu estou bem cá? E como ela sabia? Eu... Eu... Oh... I've messed up. Jeanne! How are you, darling? How are you? I'm good. You're welcome. Thank you. Wow. You came back so quick. I did. Wow. Maybe because I went alone. Oh my God. This is so beautiful. I love them. I love them. I'm sorry. Why don't you go with me to pick up what you wanted? I'm sorry. I would have gone with you. It's just that it was a mistake. It was a mistake. You said you were tired. Oh. I said that. Oh. I said that. I am trying for goods. Oh, Jeanne. They are so beautiful. Oh, I love these. This is my favorite. I love these. Really? But these, I'm going to steal them from you. No, I'm not. You dare not. I'll steal these. You're not even trying to eat. Oh, please. Oh. Jeanne, I have a lot of them. Wow. You have this. Wow. 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 He's really good impaired. I enjoyed every bit of things. He was so, so, so sweet. Now that it has started, there will be no going back. Hmm. He was really shocked when I told him that I know that Prosper was adopted. Hmm. Jeanne, Jeanne, Jeanne. I'm sorry, girl. By the time you know what's happening, I will be pregnant for your darling husband. Is that bad? Ha! Jesus. You're good. Auntie. Here are shouts. What was that? What is the meaning of that rubbish? I see you. I see you. You... What are you talking about? Your dad didn't speak English. She didn't speak English. They asked me. I'll make advice you. For your own. You don't hold the door. You know no. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que eu estou falando. Me again? Rubbish! Fila? 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 Attends. The baby is crying. Carole him. Ok ma. Drop my food! Ma, are you alright? I said carry the baby, not the food. Ok, Fila. I'm sorry. What is it? What is it? What is it? What is it? Are you dead? What? Just get out. Fila? What is wrong with you? If you have something to say when it's time to go, say it and go. Let me eat my food in peace now. Just go! Fila? 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 Eh Jimmy, why did you allow her? Why did you allow her? I don't care to die your food! Fila? What is it? Jimmy, Jimmy! Fila? Fila? Have you gone not? No. No, have you lost your sense of time? Why will you dispose my food in the dust? Why? Madam, I draw one because I know I'll make it. Why? Are you not? Are you not the one that prepared the food? Not me. So why will you treat it away? Eh, what? I keep a rat shit on top. Fila? Ma? Can you hear yourself talk? No, can you hear yourself talk? Sorry. Where's the food? Can you imagine that this girl threw the food away? She disposed my food. Why? Why? Eh? Sorry ma, sorry ma. Hey! Sorry. Jeannie! Jeannie, I blame you for this. How? How can the back bring this stupid girl? How can she dispose your food? Food stops are expensive! You know what? Ma? I will deal with you later. You can make another food for me to eat. I am so hungry. I am so hungry! She doesn't know that food stops are very expensive! No! 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 No, no! I'm so hungry! No. No! 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 Yes! Yes! No! It's the way! Yes! No! Eu percebi que você está evitando me recentemente. Por quê? Listen, se é porque é sua esposa, eu acho que você deve... Ei, ei, Viviane, Viviane, Sadie, Eu já tive muito, tudo isso é seu roubado, ok? Se você continuar assim, você vai colocar minha casada em problemas. Oh, realmente? Você acha que você pode me usar e me dumpre assim? O que você quer dizer? Bem, não vamos voltar. Nós estamos juntos. Eu amo você desde o meu coração. Você pode ver isso? Viviane, por favor, isso tem que parar. E agora? É muito tarde, meu amor. Eu estou 2 meses, 2 meses para você. Você é uma mulher? Eu quero dizer, você é uma mulher? Eu quero saber se eu estou mal ou se eu estou mal. Eu quero saber se eu estou mal ou se eu estou mal. Eu vou ficar em casa. Eu quero ver, eu vou sair daqui. Eu quero ver, eu vou ir para você agora. É tudo bem, eu vou sair daqui. Mas eu sei que você vai ficar e vai tremeres para você quando eu não... Eu sei que você vai pegar o dia e vai ver se eu não. Eu vou chegar e ver se você atrecer depois. Você pode fazer isso mesmo. Que eu vá de casa agora. É tão tarde! Eu amo você, filha. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Ei, bebe. Você está tudo bem? Eu estou bem. Não, você não está bem. Vem, Fita. Você está ansitosa. O que está acontecendo? Bebe, eu estou bem. Bebe. Eu conheço meu irmão. Eu conheço quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Então, diga- Eu digo que está tudo bem. Por que você está gritando? Não, diga- Por que você está gritando? Eu digo que está tudo bem. E você está gritando? Ei. Ei. Eu estou muito desculpa, ok? Eu não queria falar com você. Eu estou desculpa. 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 Eu estou 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 desculpa. Eu não estou desculpa. Meus frighteningos. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. E aí, você está? Eu estou bem. Você está tudo bem? Eu não estou sentindo muito bem, mas isso não é o problema. Você sabe, desde que meu irmão voltou de trabalho, ele está atingindo muito bem. Ele está tão ansioso. Então, eu vim aqui para confirmar com você. Foi algo que aconteceu em você hoje? Não ele te disse o que aconteceu? Não, ele não. E aí eu estou aqui para confirmar com você. Bem, não aconteceu. Talvez você tenha algum tempo para você dizer que ele vai te dizer por que ele está upset. Algum tempo? Você sabe, isso é... Isso é muito parecido com meu irmão. Ele nunca me respondeu até que ele se tornou. Ele só me respondeu. Ele só me respondeu. Ele me respondeu. Wow. Ele está tão ansioso. Eu não sei por que. Como eu disse, eu não sei. Mas eu acho que você deveria esperar para ele quando ele está em um bom mood. Ele vai te dizer por que ele está ansioso. Você acha que? Eu acho que sim. Então, eu tenho que ir para tomar um minuto. Eu vou estar em um minuto. Você realmente precisa disso. Você precisa de malariedade. Eu acho que você está certo. Eu vou ver você depois. Eu acho que sim. Vamos lá. 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 Música 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 Obrigado, Jeanne não viu esse cheque. Eu perguntei o que ele vai dizer que ele estava fazendo em meu quarto. Ele acha que ele vai me daria de me. Eu perguntei, Jeanne. Eu perguntei, Jeanne. Toda jovem precisa de um homem rico, rico, rico como Richard. Eu perguntei, minha amiga. Eu não posso ajudar. Não é minha culpa. Desculpe, meu homem está caindo. Eu perguntei, minha amiga. Eu perguntei, minha amiga. Eu perguntei. Ei! Isaíc. Ou seja, o que ele chama você. Feito esse dinheiro. Fique na sua demanda e te achar um rechaiado. Eu estou falando com você. Feito esse dinheiro. Feito esse dinheiro. Fique na sua demanda. E me achar um rechaiado. Rê um rechaiado. Go buy your recharge card. Como você faz isso para o seu E.A.? O que você faz isso? 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 Will you shut up? Você filthy, filte e stancado? Você idiota! Eu disse que você deveria me comprar a recharge card. O que você acha que você é? Você é nada mas um estúpido, cara. Go buy me a recharge card, imediatamente. ASAP! Ei! Eu não sei se você vai falar com a madame. Eu acho que a madame vai falar com você para essa campanha. Ei? Eu não sei se você vai trabalhar com essa campanha. Como você vai ficar aqui? Como a segurança de segurança? Como o gato? Como o gato? Como o gato? Você deve ser loucada de você. O gato gato. Vai me comprar a recharge card. Idiota! Ei! 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 Mãe, como você está? Mãe, como você está? Mãe, como você está? Mãe, o Senhor tem feito isso para mim e meu irmão. Eu estou só voltando do hospital. E o doctor confirmou que estou 2 meses de morto. O que você está dizendo? Ei? Ei! O que você está dizendo? Eu não posso acreditar isso. Você precisa de restar. Você precisa de restar o telefone e restar. Você precisa de restar. Sim, Mãe. Eu vou voltar para casa. Eu vou para casa. Mãe, você vê o seu marido quando ele volta. Sim, eu vou dizer o meu marido, claro. Eu vou, Mãe. Eu vou. Ok. Tchau. 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 O que é isso? É uma coisa mais bonita! Senhor, eu agradeço! Eu agradeço por você, por assistir minha irmãs praia. Mãe! Ela só chamou? Sim! Né, 7 meses daqui, Ei! Eu vou ir para a cidade para a Amogô! Você quer ir? Senhor Senhor, eu agradeço! Finalmente minha irmã está morrendo! Mãe! Ela chamou você? Você quer ir para a Amogô? Eu disse que não vou ir para eles. Você deveria explicar a sua família. Eu sei que ela pode entender. Concordo para você. Você pode apenas te ouvir? Você não é tão remorso de como você te matou o seu melhor amigo, seu abosom amigo O meu abosom amigo? Você sabe o que? Abre o dinheiro que eu te deu e vá. 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 Não vai. Oi. O que está acontecendo aqui? Ah... Oi. Richard, eu pedi uma pergunta. O que está acontecendo aqui? Por que ela não está em um bairro? O que ela está fazendo aqui? Ok. Você não precisa de uma coisa. Deixe a sua esposa. Ela sabia o que estava acontecendo. Richard, eu pedi uma pergunta. O que está acontecendo aqui? Ah... 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 você vai embora, não é só não só me, ok? não, 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 não não, 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 não Eu acredito que eu estava fazendo um favor Eu acredito que eu estava com meus amigos Eu acredito que eu estava fazendo um bom dia Mas todos me disseram que eu nunca me fiz Eu acredito que eu chamo isso de destruição Mas agora meu coração está fechado Tudo está fechado agora Meu coração está fechado Ela é uma pessoa simples Ela não tem uma vida em sua mente Simples mulher Pure heart, pure mind What she want is her right Pure heart, pure mind What she want is her right What she want is her right What she want is her right Filo, how could you do this to me? Filo, I trusted you Filo, you knew about us all this while And yet you kept it away from me Why? Madam, my mind has been saying that I told you before So why didn't you tell me? I didn't know if you will believe me or not Why won't I believe you? Tell me why I will not believe you Sorry ma, sorry For how long has this been going on? Since she resumed work with him Jesus Christ Bibiana You mean Bibiana has been sleeping with my husband Since the day she started working for my husband? I brought in a devil Madam You remember how they were threw away your food With the power of the vex? They threw it inside the waste Yes, yes, what about it? I remember Bibiana poisoned your food What? Madam, I saw her with my eyes I swear to God I saw her You're joking right? I'm not going to joke You swear I saw the work with him I know they lied Has he got it to that extent? Why would Bibiana want to boy? She wants to kill me and take over my husband, right? But I don't want to shine your eyes on You know What? Prosper Bibiana Bibiana We don't go with her Like Sure I mean The ruins corpse Pie The Você não sabe que você está em casa em sua casa? Você não sabe que você está em casa em sua casa? Mãe, você não está falando sobre isso toda vez? Você me chamou de Nakanha? Eu já me chamou de Nakanha. Eu já me mandei para a mulher. Mãe, por Deus, você precisa estar aqui. Viviane é apenas um amigo que me ajudou. Um amigo que me ajudou. Tudo isso? Esse futuro agora presente. É o que já está acontecendo. Sim, vai ter uma... Ok? Goste a seu carro que vamos terminar a conversa em casa. Mãe, não sei por que você está sempre assim. Por que você está me dando certo? Só que você tem uma manhã. Você não pode ter uma manhã? A medida que você está em casa, está em casa. Ah, você está aqui? Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que você fez com a sua mãe? Carol, é um bebê. Sim, senhor. O que está acontecendo aqui? E, Lembria? Sir? Quem são essas pessoas e o que estão fazendo aqui? Eles... Oh, come on. Talk, talk, talk. Eles são meus pais, senhor. Eu pensei que eu estava fazendo um favor. Eu pensei que eu estava com meus amigos. Eu estou com o seu coração. Eu estou com o meu coração. Eu estou com o meu coração. Mas todos me disseram que eu nunca me presto. Eu chamo isso de destructos. Mas agora meu coração está fechado. Tudo está fechado agora. Meu coração está fechado. Nossa senhora. Pai, nós temos alguns visitantes. Darlene, eu disse que nós temos alguns visitantes. Não tem um chefe, não é o que você está correndo. Só deixe isso do meu coração. Pai, eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. É muito desculpe. Você está de fato para você entender que eu preciso de um privacidad a terceiro ponto de minha vida. Vamos, não tome isso, ok? Anyway, ele pode... Anyway, ele pode estar interessado para saber que Filho's parents estão aqui. Então, vamos lá para saber por que eles estão aqui. O que você está falando? Filho's parents estão mortos e não é uma pessoa. Isso é o que ela disse, certo? A história mudou, então você tem que ir comigo. Você não pode me dizer que eu estou falando de você. Richard, eu vou te dar conta. Adjiky, o que você está dizendo? Quem é que foi? Eu estou dizendo que nós devemos esquecer dessa mulher e faça paz com o Richard. Deixa eu dizer. A única paz, a única sétima é compartilhar com o irmão Lede Brasileiro. É tudo. Por favor. Conte-me fora. Agora, deixa eu te dizer. O que você está tentando fazer não é bom. O irmão Lede Brasileiro é a sua única filha, Richard. Então, por favor, conte-me fora. Eu posso ver que o Richard que o Richard tem bribido você. É por isso que você está falando assim. Não, ninguém me bribiu. Na verdade, meu filho quer me para ficar longe do caso. E se alguma coisa aconteceria para mim, eles não vão me perguntar. Achique. Achique. Você é um desgraça de sua família. Muito grande desgraça. Obrigado. Obrigado. Então, posso ir agora? Não. Você é um desgraça. Não. 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 Ohra! Ahy, 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 ahy. Ahah! Vamos lá! Vamos pegar o eu. Vamos! Vamos! Você questiona o que bem? Sim, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Mas, por favor, me desculpe. Seja ele mesmo a desculpe. Desculpe o que? Eu desculpe porque o pai. O meu irmão e eu desculpe. Eu desculpe. Não sei se você sabe o que eu fiz. Ei! Ei! O que você fez? Ele foi por ele. Por ele. Você fez o filho. Eu fiz o filho. Eu fui o filho que fez o filho. Você fez o quê? Ei! Então você é um maluco? Você fez o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. O seu próprio... O seu irmão. Não, não. Eu fiz isso para que possamos ter o seu propósito. E eu também fiz a mente para que você e o Richard depois que você fez o seu propósito. Então eu posso fazer tudo para mim mesmo. Ei! Você fez o irmão para me matar. Não me matar! Então... Então... Você está usando me para conseguir o seu serviço? Ei! Eu me desculpe. 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 Eu também me desculpe por Richard's filhos de barrens. Mas uma força de força que destruí o filho. Eu me desculpe. Isso eu me desculpe para mim. Um mesmoho! Dia... Você era de caçado. Ele. Você era de caçado. Varia de caçar. Você era de caçado muito lá. Eu não tinha uma alas injustices de matar você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O banano! O banano! O banano! O banano, o banano, o banano! O banano, o banano, o banano, o banano, o banano! O banano, o banano, o banano, o banano! O banano, o banano, o banano, o banano! O banano, 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 o banano I ran away from the house When my father threatened to kill me Because of my pregnancy I went to the man who got me pregnant But then he denied it And then Carol here She brought me to the city Are you trying to say that you came to the city with the same pregnancy? Yes Carol took me to the motherless baby's home And then when I put it to bed I couldn't take care of my child So I begged the management to do so You kept the baby in the motherless baby's home? I had to But then I begged Carol I begged her to look after Prosper Just in case anyone adopts him I also begged her to get information of the adopters And that's why I'm here What are you talking about? Is it done now or never? I must tell Richard the identity of this girl Leave it in this house Where is this police get money? The guy isn't down Don't leave that Afi open the gate Open the gate Eh? Prosper é meu filho. Não você nunca derrubar esse cara de sua cabeça. Deixe seu cabeça! Minha, eu não falo para você. Eu sinto a Deus, eu não. Baby, eu preciso meu filho agora! Não, eu... Eu deixei ele antes de sair da casa. Aqui está. O que? O que? O que? Você está batendo o seu filho? Eu me desculpe. Como você... Como você me deu? Eu me desculpe que você e seu filho. Por favor. Então, eu tenho um filho? Eu tenho um filho? Ele é o pai do meu filho. Bainu? Você? Bainu, o que é? Ela está dizendo a verdade. O que é isso? Você é feito a vida? Você não diz que não quer a filha naquela filha. Você não diz que seja, Eu sinto que Learna. Eu sinto que euTalk sé que eu sobrevirei. Por favor, eu marก me pedir por sua presença, pra vocês. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, você se chama. Me dizer, se você está fazendo isso por causa da minha filha, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar! Você vai funcionar, não? Mas, por favor, eu posso falar com a filha minha filha? Não, não. E isso me lembra, meu irmão nunca vai permitir você marcar a filha minha filha. Agora, você vai sair daqui. Você vai! I said go! Não me diga nada, eu não quero ir. I'm sorry. I said I'm sorry. Take it out! She said nothing more down. Look a while before you accept her. Before you make a mistake, you know. Make a I-Ju-wa-me-da-I-fe. Omega-I-fe. Onya, onya. I-Ju-I-fe. I-Ju-I-fe. Sir. My position goes to you and your wife. You understand me. You're welcome, sir. You're welcome. Nadal. We are grateful that finally God blessed you with me. A boy and a girl. Of course. Richard. We thank God for that. Congratulations. Amen. Richard. Sir. This is a check we are gave up on. Okay. For all the expenses you made. I'm talking to my grandson now. Wow. Wow. Prosper has brought us good luck in this house. Of course. And good things shall continue to follow you and your family. Amen. You said? And I shall be going now. Yeah. Oh, sorry, sir. These are the papers that cover the adoption process. Oh. Yes. You can burn it if you like once you get home. You have done something on us with your family. Now I will solve. We will take care of my family now. We will miss you. Of course. It takes care of my family. We will miss you. We will miss you. But trust me, I will miss you more. And of course I will miss you guys. I mean, I will come visiting. Nós temos uma família em França agora, não é isso? Of course! Ela está bem! Ela está bem! Deus, nós continuamos a te abençá-lo e seu filho abundante. É isso aí! Obrigado! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL